Pra falar de mulher Tem que cuidar, tem que amar e dar atenção Amor profundo, bem lá do fundo do coração Tem que cuidar, tem que amar e dar atenção E todas manhãs que acorda com beijos e declaração Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Amor de mulher, esposa e amiga Uma ótima mãe e tão boa filha Seu coração gigante é uma fortaleza Que por nada se abale e não existe tristeza Tem que cuidar, tem que amar e dar atenção Amor profundo, bem lá do fundo do coração Tem que cuidar, tem que amar e dar atenção E todas manhãs que acorda com beijos e declaração Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Beijos pra minha esposa, minhas filhas maravilhosas Vestido sexual Negra e atraente Negra e atraente Jeito de menina Sorriso inocente Nesse seu vestido azul Fino e transparente Corpo de mulher Perfeito e envolvente Alex Gravações Alex Gravações Por no seu olhar Que sabe seduzir No jeito de falar No jeito de sorrir É linda e perfeita Como a natureza Como a natureza Tem no seu encanto Brotando sua beleza Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Sabe seduzir No jeito de falar No jeito de sorrir É linda e perfeita É linda e perfeita Como a natureza Tem no seu encanto Brotando sua beleza Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Machuca, vazio Mais um especial para as mulheres Dona de casa Mais cedo ela sai Precisa trabalhar Ela é dona de casa Família pra cuidar Deixa o café das crianças Deixa o café das crianças Me dá um beijo e se vai Nosso amor supera tudo Até a distância entre nós Essa mulher é meu número Nós nos amamos demais Não esqueço dela um segundo Nem tudo que ela me faz Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Deixa o café das crianças Me dá um beijo e se vai Nosso amor supera tudo Até a distância entre nós Essa mulher é meu número Essa mulher é meu número Nós nos amamos demais Nós nos amamos demais Não esqueço dela um segundo Nem tudo que ela me faz Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Eu amo demais você Eu amo demais você Oi Tudo bem aí Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor Sabe amor Eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém Aqui seu coração não bate, só apanha Oi Tudo bem aí? Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor, eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém E tá batendo no leão Eu não vou alemão E tá batendo no peito de alguém E tá batendo no cheiro e até batendo no peito de alguém Alex, gravações O terceiro mais perfeito pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas tu pisado e maltratado É mais o que eu posso fazer Da gente, quando se amava Feito louco pra você, sempre foi pouco Não deu valor Mesmo assim, você me deixou Mas só fez isso Porque sabe que sou louco por você E fico a correr atrás Nem por isso Sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando acordar E cair na ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor Pelo celular Ler minhas mensagens que você mandou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vai querer saber aonde estou Tentei ser o mais perfeito pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pisado e maltratado Mas fui pisado e maltratado É mais o que eu posso fazer Lembrar da gente Quando se amava Feito louco pra você Sempre foi pouco Não deu valor Mesmo assim, você me deixou Mas só fez isso Porque sabe que sou louco por você E fico a correr atrás Nem por isso Sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando acordar E cair na ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor Vou ver no celular Ver minhas mensagens que você mandou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vai querer saber aonde estou Aqui seu coração não bate, só apanha Amado Vasile ao vivo Que delícia Eu sei Que a distância quer nos separar Mas sei Que esse amor jamais vai acabar Eu irei só pra te amar Eu irei só pra te amar Eu sei Que o tempo não posso parar Talvez Meu trabalho posso dispensar Eu irei só pra te amar Eu irei só pra te amar Meu amorzinho Minha delícia Minha deli, deli Delícia, delícia Estou apaixonado E não dá pra esconder Meu amorzinho Vê se me entenda Há uma distância Que nos separe Em breve eu vou correndo Aí pra te ver Eu sei Que o tempo não posso parar Talvez Meu trabalho posso dispensar Eu irei só pra te amar Eu irei só pra te amar Meu amorzinho Minha delícia Minha deli, deli Delícia, delícia Estou apaixonado Estou apaixonado E não dá pra esconder Meu amorzinho Vê se me entenda Há uma distância Que nos separe Em breve eu vou correndo Aí pra te ver Meu amorzinho Minha delícia Minha delícia Minha deli, deli Delícia, delícia Estou apaixonado E não dá pra esconder Meu amorzinho Vê se me entenda Há uma distância Que nos separe Em breve eu vou correndo Aqui pra te ver Pra te ver Pra te ver Em breve eu vou correndo Aí pra te ver Em breve eu vou correndo Aí pra te ver Pra te ver Em breve eu vou correndo Aí pra te ver Mais um sucesso Essa é maltrada, viu? Ela foi embora Eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro De estimação Eu juro por Deus Que se não fosse um cão Já tinha ido embora Mora na tensão O cachorro chora Chora mais do que eu Porque ela foi embora Chora eu agora Se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi O gato adoeceu O cachorro morreu E o próximo sou eu Não disse vai voltar Não me abandona Me tira desse bar Você é minha dona 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 Você é minha dona Sua bandida Não tem coração Ela foi embora Eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro De estimação Eu juro por Deus Que se não fosse um cão Já tinha ido embora Mora na pensão O cachorro chora O cachorro chora Chora mais do que eu Porque ela foi embora Chora eu agora Se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi O gato adoeceu O cachorro morreu E o próximo sou eu Depois que ela se foi O gato adoeceu O cachorro morreu E o próximo sou eu O próximo sou eu O próximo sou eu Sopra bandido Aqui é sofrência garantida Quando ela passa Tão linda e toda cheia de graça Até o sorveteiro da praça Até o sorveteiro da praça Discretamente E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chance Pra falar dos meus sentimentos Eu vivo esperando o momento De ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã Do primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em brasa Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher E a amada Cabeça aos pés Meu pantudo amado Basílio Inseto do amado Basílio Beijo Vem com uma missa Faz da rua Uma passarela Desfilando Feliz Lá vai ela Deixando o seu perfume No ar Finge tudo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chance Quero uma chance Ela é demais Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher E a amada Cabeça aos pés Essa menina é dez Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher E a amada Cabeça aos pés Machuca, pré! Cabeça aos pés Cabeça e briguei com Alguém que eu amo Agi por impulso E acabei nessa tal solidão A gente diz coisa por coisa Fala tudo sem pensar Alex Gravações Pois eu estou arrependido E vim aqui hoje Para consertar Eu admito que errei E te peço desculpas Pois nunca é tarde Pra uma reconciliação Mas ela não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou desisto Louco, apaixonado Eu quero é beber Balconista Me traz uma pinga Por favor Estou o dia inteiro Bebendo Pra acabar morrendo Por esse amor A luna é de carvalho Balconista Desculpa se eu falei demais Mas precisa afogar Minha mágoa E esse meu amor No copo de cachaça Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu admito que errei E te peço desculpas Pois nunca é tarde Pra uma reconciliação Mas ela não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou desesperado Louco, apaixonado E eu quero é beber Balconista Me traz uma pinga Por favor Estou o dia inteiro Bebendo E pra acabar morrendo Por esse amor Balconista Desculpa se eu falei demais Mas preciso afogar Minha mágoa E esse meu amor No copo de cachaça Balconista Me traz uma pinga Me traz uma pinga Por favor Estou o dia inteiro Bebendo E vou acabar morrendo Por esse amor Por esse amor Balconista Desculpa se eu falei demais Mas preciso afogar Minha mágoa E esse meu amor No copo de cachaça Mas preciso afogar Minha mágoa E esse meu amor No copo de cachaça Minha mágoa E esse meu amor Tente semente que precisa regar pra crescer Precisa crescer, depois que cresce em amor Pode se transformar, quem ama cuida não deixa acabar Assim é o amor, precisa ser regado De carinho e paixão, por falta de cuidado o amor pode morrer E quando o amor se vai virar deserto e coração Assim é o amor, feito uma semente dentro do coração Enfrenta tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção É assim o amor, feito semente que precisa regar pra nascer Um sentimento que nasce precisa crescer Depois que nasce se apagar, quem ama cuida não deixa Solta e trem Assim é o amor, de carinho e paixão Falta de cuidado o amor pode morrer E quando o amor se vai virar deserto e coração Assim é o amor, feito uma semente dentro do coração Enfrenta tempestade, inverno, chuva ou verão Enfrenta tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Assim é o amor, precisa ser recado de carinho e paixão Falta de cuidado o amor pode morrer E quando o amor se vai virar deserto e coração Assim é o amor, feito uma semente dentro do coração Enfrenta tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Assim é o amor, assim é o amor Assim é o amor, assim é o amor Tem um motivo pra sorrir Tem um motivo pra sonhar No grande amor que eu perdi Eu soube que hoje acabou de voltar Só descobri depois que errei Por uma cena que eu julguei Ela estava com um amigo Ela falou comigo, mas não acreditei Era somente um amigo E pelos meus ciúmes eu a maltratei Hoje eu sei o quanto é difícil A gente descobri que errou Por amor, por amor, por amor Mas hoje estou feliz Ao saber que você voltou E me perdoou Pra gente retomar de onde a gente parou E me perdoou E me perdoou Em nome do amor Tem um motivo pra sorrir Tem um motivo pra sonhar O grande amor, por amor, por amor, por amor O grande amor que eu perdi Eu soube que hoje acabou de voltar Só descobri depois que errei Por uma cena que eu perdoe Por uma cena que eu julguei Ela estava com um amigo Ela falou comigo, mas não acreditei Era somente um amigo E pelos meus ciúmes eu a maltratei Hoje eu sei o quanto é difícil E me perdoou E me perdoou Em nome do amor Em nome do amor Só pra maltratar O amor é tão difícil de Sobre amor não é tão fácil de escrever Eu falo por mim E estou sofrendo tanto Sem saber o porquê Será que estou fazendo tudo errado? Tando amor demais A quem nem sequer me quer do lado E eu falo de mim Que estou amando alguém Que nem sequer saber de mim Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu apresto Que o meu amor não valeu de nada Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Não valeu de nada E eu falo por mim Que o meu amor não valeu de nada Não valeu de nada Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu Não valeu de nada Como dói carregar um sentimento incapaz de compreender A dor sentida E no limite vive o meu coração Sem saber o que fazer Pra minha vida Eu queria controlar O que eu sinto Poder virar e acertar Mas querer não é poder Não é medo Não cair em tentações O que sofre de paixões é tão ruim Choro por outro enquanto você estar aqui Chorando por mim Mas peço que me entenda Mas peço que me entenda Se eu pudesse escolher te amar Te amaria como não se ama Te amaria de corpo e alma Te amaria sem medir distância Te amaria além do infinito Te amaria sem medir o amor Te amaria entre o choro e o riso Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Se eu pudesse escolher te amar Se eu pudesse escolher te amar Te amaria como não se ama Te amaria de corpo e alma Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria sem medir distância Te amaria além do infinito Te amaria sem medir o amor Te amaria entre o choro e o riso Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria Chora guitarra apaixonada Sou numa chata Aqui o coração não aguenta Tão longe de casa Meu coração está queimando em brasas Se fecho os olhos penso em você Sinto tanto sua falta Tão longe de casa E tudo que faço a solidão me arrasa Não dá pra conter a falta de você Estou voltando pra casa Agora mesmo eu vou pegar O primeiro avião Eu te encontro A outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar O primeiro avião Vou matar a saudade do meu coração Tão longe de casa Tão longe de casa Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Tão longe de casa Tão longe de casa Agora mesmo eu vou pegar O primeiro avião Vou matar a saudade do meu coração O meu coração O meu coração Paga o preço que for Pra ter você de volta E em bons momentos que a gente viveu Saudade sufoca Quer me machucar, machuca Mas eu não te deixo nunca O que tá passando na sua cabeça Isso não é normal Eu vi sua foto O seu contato naquele jornal Estava anunciando Que tá leluando o seu coração Aí o desespero bateu Isso não Eu pago triplicado Se o lance for cem mil Eu pago triplicado Dando trezentos mil Eu pago triplicado E se der um milhão Eu cubro qualquer oferta Do seu coração Eu pago triplicado Eu pago triplicado Dando trezentos mil Eu pago triplicado E se der um milhão Eu cubro qualquer oferta Do seu coração Já arrematei no leilão Agora machuca Agora machuca Ah, se pago triplicado Pra ter você eu pago qualquer preço Você não presta, mas eu te amo Pago preço que for Pra ter você de volta E em bons momentos que a gente viveu Saudade sufoca Quer me machucar Machuca Machuca Mas eu não te deixo nunca Tá passando na sua cabeça Isso não é normal Eu vi sua foto O seu contato Naquele jornal Tá lá anunciando Que tá leluando o seu coração Aí o desespero bateu Isso não Eu pago triplicado Se o lance for cem mil Eu pago triplicado Dando trezentos mil Eu pago triplicado E se der um milhão Eu cubro qualquer oferta Do seu coração Eu pago triplicado Se o lance for cem mil Eu pago triplicado Dando trezentos mil Eu pago triplicado Se der um milhão Eu cubro qualquer oferta Do seu coração Te arrematei no leilão Tô nem aí pro que vão dizer de mim Se eu bebo, choro, sofro tanto assim Se a mulher que prometeu me amar Hoje me deixou assim Sem esperança ou motivo algum Um dia voltar e me fazer feliz Mas enquanto ela não voltar Eu vou beber sim É hoje que eu vou curar A minha paixão Minha dor de cotovelo Hoje vou encher a cara Só pensando nela Entro em desespero Mas só me traz outra garrafa E um copo com gelo É só me traz mais uma garrafa E outro copo com gelo Hoje eu vou sofrer Hoje eu vou chorar Hoje eu vou sofrer Até ela voltar Hoje eu vou beber Hoje eu vou chorar Hoje eu vou sofrer Hoje eu vou sofrer Bebo, sofro e choro Pra aquela bandida Que eu vou curar A minha paixão Minha dor de cotovelo Hoje vou encher a cara Só pensando nela Entro em desespero Já só me traz outra garrafa E um copo com gelo Já só me traz outra garrafa E outro copo com gelo Hoje eu vou beber Hoje eu vou chorar Hoje eu vou sofrer Até ela voltar Hoje eu vou beber Hoje eu vou chorar Hoje eu vou sofrer Até ela voltar Já só me traz mais uma garrafa E outro copo com gelo Já só me traz mais uma garrafa E outro copo com gelo Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Lembra as flores que morreram Bem pertinho da janela Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Eu aqui pensando nela Lembra as flores que morreram Bem pertinho da janela Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou o amor nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu O mesmo motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha pessoa A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu O mesmo motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha pessoa E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha pessoa Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Porque eu fiquei Agora com você na vaga Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Alô Jai, meu irmão Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Só pra finalizar Se gostou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu De novo, só pra maltratar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Machuca Isso é Isso aqui é linda, velho Que letra essa música Amor, o sol está se pondo Um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena Você me deixar Você me deixar Amor, eu sei mesmo Sofrendo É seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor O impossível Eu faria Vamos lá Perdoa Por te amar assim Perdoa Eu sei que existe outra pessoa E por você não falo nada Nada Espera A última Aqui nosso retrato Lema E vai seguir na sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor É O cara tiver Tiver levado uma bicuda A mulher foi embora Levou os bacuri Deu uma bicuda Pra não falar em outro lugar Na canela Deu uma bicuda no cabo O cara Tá lá sofrendo O cara morre Isso é doido O cara bebe demais Onde está aquele amor Vai Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Onde repete Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Liviados de solidão Bora, Naldo É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito O verdadeiro amor Se nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Aí você matrava Você matrava o homem Como prometido ontem A gente prometeu pra galera na live Que ia sair essa música aqui É mais Será que tem alguém que tá apaixonado E curtindo a gente aí? Tomando uma? Com certeza Tem um monte Até eu tô aqui Com certeza Tomando licuão da Vivi Alô, Avelândia A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Vai lá Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto